É no centro do Ceridó, é a cidade que é a coisa mais linda. É no centro do Ceridó, o Boletomar tá na promoção. Muito bom, pois é minha gente. Opa, tô aqui cantarolando aqui, dando uma olhada aqui nos produtos em oferta. E olha que eu encontro por aqui pelo supermercado Paulino, ó, o seu amigo Max, artista da cidade, cantor. Max sempre economizando aqui no Paulino, né Max? É, sempre, eu gosto muito daqui, a variedade, os preços são bons e o atendimento também. E ainda mais agora um carro, né? Ó, mais um carro agora, pra o final do ano. Vai sair cantando, sair cantando, é. Dirigindo e cantando. Os Paulinos. Muito bom. É o melhor daqui. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso supermercado. É, pessoal. Muito obrigado, viu? Então faça que nem o nosso amigo Max, venha fazer suas compras no Paulino e concorra a mais um carro zero quilômetro. Vem pra cá. Vem, vem pra cá. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui. Tchau. 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 Tchau.